Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós trabalharemos com uma aplicação das derivadas parciais no contexto econômico, utilizando a função de produção de Cobb-Douglas. Então, considere F como a produção. Então, nós temos que a produção dependa de dois insumos, x e y, em que x é a mão de obra e y, ou capital. Alfa e beta são constantes positivas e, assim, se beta estiver entre o intervalo de 0 a 1, nós teremos uma função de produção chamada Cobb-Douglas. Em uma função de produção Cobb-Douglas, a soma dos expoentes deve ser igual a 1 e nós devemos ter os dois insumos representados na forma de um produto. Assim, podemos calcular a derivada da função em relação a x e em relação a y. E como F representa a produção, representa o produto, nós temos que, ao calcularmos a derivada de f em relação a x, teremos a taxa de variação da produção, que no caso é f, que é a minha variável dependente, em relação à quantidade gasta de mão de obra, porque x é a mão de obra, mantido a quantidade de capital empregada constante. E essa derivada, como estamos tratando de uma função de produção e estamos variando apenas um insumo, recebe, dentro da economia, o nome de produtividade, porque estamos referindo à derivada do produto, marginal, porque estamos calculando uma derivada, e mão de obra, porque estamos calculando a derivada em relação a x, que é a mão de obra. De forma semelhante, podemos calcular f de y. Por isso, derivamos a função agora em relação ao capital. E, como toda derivada, temos, então, a taxa de variação da produção, que é o valor de f, em relação à quantidade de capital, mantida todas as outras variáveis, que, nesse caso, é a mão de obra, constante. E, dentro de economia, recebe o nome também de produtividade, marginal, porque estamos calculando uma derivada, e do capital, porque derivamos em relação a y. Vamos considerar a função estimada por Cobb e Douglas, que foram os autores que propuseram essa função de produção com esse formato. Então, nesse caso, nós temos que P é a produção, L é o trabalho, e C o capital. E eles estimaram essa função de produção para os Estados Unidos, utilizando mínimos quadrados ordinários, entre 1899 e 1922. Assim, se derivarmos essa função em relação a L, teremos a produtividade marginal em relação ao trabalho. E, se derivarmos em relação a C, a produtividade marginal em relação ao capital. Temos que a derivada de P em relação a L será dada aqui pela equação 3, utilizando todas as regras de derivação parcial que já vimos anteriormente, e a derivada de P em relação a C será dada pela equação 4. Observe que, nesse caso, para que consigamos estimar um valor para a produtividade marginal, devemos substituir o valor de L e o valor de C nessas derivadas. E, assim, conseguiremos obter um valor para essa derivada, ou para as produtividades marginais. Utilizando as derivadas anteriores, podemos estimar, então, a produtividade marginal da produção em relação ao trabalho, quando temos 100 para trabalho e 100 para capital. Esses valores são, na realidade, índices em que a base é 1899. Devemos ter cuidado na interpretação do valor obtido. Substituindo os respectivos valores 100 e 100 em L e C, obtemos que o valor da produtividade marginal do trabalho, derivada de P em relação a L, nesse ponto, é igual a 0,7575. O que isso indica? Indica que, Então, a produtividade marginal de L é igual a 0,7575. Temos que o aumento no uso de L, mão de obra, em uma unidade, nesse caso, uma unidade é um ponto percentual, porque estamos trabalhando com índice. Assim, o aumento da mão de obra em um ponto percentual leva a um aumento. Por que um aumento? Porque o sinal de 0,7575 é positivo. Então, um aumento de L está diretamente relacionado a uma variação em P. Nesse caso, há um aumento de 0,75 pontos percentuais. Da mesma forma, nós temos a variação de P em relação a C, ou seja, a produtividade marginal, que estamos derivando a produção, em relação a C, ao capital. Então, a produtividade marginal do capital sendo avaliada no ponto 100,100. Então, você deve derivar, como fizemos anteriormente, utilizando todas as regras disponíveis nos vídeos anteriores, substituindo os valores L e C na minha expressão, eu encontro o valor de 0,25. Assim como eu tenho a derivada da produção, eu tenho a produtividade marginal. Como eu derivo em relação a C, então, a produtividade marginal do capital é igual a 0,25. Assim como eu tenho também o capital em termos de um índice, então, um aumento em um ponto percentual em C, aqui era em L, implica em que um aumento, porque o sinal aqui também é positivo, do 0,25, em 0,25 pontos percentuais da produção. E assim, dessa forma, podemos, então, interpretar as derivadas no contexto de uma função de produção, derivando essa função de produção em relação aos respectivos insumos. e assim teremos a produtividade marginal do trabalho e do capital. E ao substituirmos os valores, quaisquer valor, nesta derivada, nós teremos o valor da produtividade no ponto em questão, nesse caso, o ponto 100 e 100. Podemos, por exemplo, fazer para um outro ponto qualquer, 161 e 431, que eram os valores do índice em 1922. para a mão de obra e o capital, respectivamente. Utilizando as derivadas anteriores, basta substituir o valor de L e C nessas equações. Ao fazermos isso, obtemos os valores de 0,96 e 0,12 para a produtividade marginal do trabalho e a produtividade marginal do capital. E como anteriormente, esses valores estão apresentados em índice. Assim, um aumento de 1 ponto percentual na quantidade utilizada de trabalho implicaria em um aumento de 0,96 pontos percentuais da produção. e para o capital veríamos que o valor da produtividade é igual a 12 nesse ponto em questão e assim, um aumento e um ponto percentual no uso de capital implicaria em um aumento de 0,12 pontos percentuais na produção. Observe que podemos também fazer uma análise em termos da produtividade marginal do trabalho e do capital se desejamos obter um maior aumento da produção. Assim, o aumento de 1 ponto percentual do trabalho e 1 ponto percentual do capital aumenta a produção em 0,96 e 0,12 pontos percentuais, respectivamente. Considerando apenas os valores em pontos percentuais, se nós desejamos um aumento da produção maior possível em termos percentuais, devemos, então, aumentar a quantidade de trabalho. Ficamos por aqui. Nesse vídeo vimos como podemos interpretar as derivadas parciais no contexto da função de produção. Se você gostou, deixe seu like. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!